A CIDADE NO BRASIL 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 E eles vão ficar Eles ficam cinco meses Estudando esse assalto Pra fazer o assalto, né? E… Planejando o assalto, no caso É! Não, mas eles estudam Porque eles estudam A casa moeda, a segurança E todo rolê Ah, tá Por isso que o cara É chamado professor Porque, né? Tem essa piadinha Uhum E aí é mó legal Eu escrevi a crítica no Nébula Uhum Mas o… A série, assim Ela não é perfeita E eu acho que ela tem decisões Às vezes narrativas Que não me convencem De acordo com o personagem Dependendo do personagem Mas… Tem um problema Que na real Não é um problema da série Porque o ritmo da série é bom Mas parece que ele é cortado De um episódio pra outro Num momentos muito aleatórios Aí você fica pensando Mas por quê? Tipo, você tem um ritmo bom E você faz isso? E aí eu descobri Que a pequena real É uma minissérie De 15 episódios Se não me engano De 75 minutos A casa ficou meio pistola Quando a gente descobriu É E aí a Netflix cortou Aí fez 13 agora E vai lançar outros 6 ou 7 Tipo, em abril É uma coisa assim Então o ritmo Tá todo esquisito Tanto que o final Da primeira temporada Tipo, você fica Isso no final É, porque eles fizeram esquisito E isso quebra um pouco Eu acho Mas se você souber disso Se você assistir Sabendo disso Você releva Melhor E é muito legal Eu nem sou muito fã Dessas coisas de assalto e pá Eu gosto de séries policiais Mas não com esse foco Mas eu achei legal Porque é todo Me lembra um pouco Em outras proporções Mas me lembra um pouco O jogo que rolava No Death Note Sabe De Kira tentar escapar E o Ellie tentar Capturar ele Não sei Não, não sei Tudo que eu sei Sobre Death Note Eu aprendi com você Uma vez Que você me contou A história inteira No carro É tudo que eu sei Sobre Death Note Mas então Se você viu Death Note Mas vou te falar Que essa era uma comparação Que eu não esperava Mas é Casa de papel Tem algo similar Com Death Note Não, porque tipo O Kira Ele tá Ele não Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que ele existe Mas ele tá tentando Não ser pego pela polícia Que o Ellie tá atrás dele O Ellie é super inteligente E na casa de papel Tem o professor Que tá comandando isso A Raquel Que é a inspetora Sabe que o professor existe Eles conversam entre si Às vezes Pra negociar e tal E meio que rola Todo esse xadrez E esse jogo Sabe Entre os dois também É que aí É totalmente diferente Como que isso vai se desenrolar Mas me lembrou Um pouquinho Assim Só por causa disso Mas não por mais nada E é legal Eu recomendo Eu achei divertido E eu gosto muito Eu gosto muito do Moscou Ele é muito fofinho Apesar dos pesares O Berlim é um grande babaca Eu odeio Berlim Eu acho que é o Berlim Que teve a polêmica Que umas semanas atrás Ele teve que fazer um post No Instagram Não foi o Arturo Porque o Arturo É muito detestável também Mas Arturo não é nome de cidade Não, mas porque Ele não é um dos assaltantes Ele é um dos reféns Nossa, deve ser difícil O cara é refém E é odiável Cara, ele é odiável Eu não me lembro quem foi É um cara que tipo É meio vilão da série Então pode ser o Berlim E eu sei que Ele teve que fazer um post No Instagram dele Falando Gente, pelo amor de Deus Eu sou um personagem Eu não sou o Berlim Me deixe em paz Porque ele tava recebendo Tipo ameaças de morte Sabe? Uns rolês É tipo novela brasileira, né? Várias vezes Eu me lembro que Na época do Com a Nazaré Aconteceu isso, não? Com a Nazaré Mas aconteceu também Com aquele O Solano lá Quando ele fez o vilão Que era gay E depois não virou vilão Eu não me lembro a novela Não me lembro Era o Félix Isso, o Félix Isso O Félix e as pessoas Batiam na rua nele Olha, vê se pode A senhorinha vem com a bolsa Por cima de você Minha senhora Minha senhora Diferencia A realidade É, o Berlim É bem chato Bem chato mesmo Mas o autor É muito bom E a atuação Da série É muito É muito boa E eu sei lá Eu sinto Às vezes eu assisto Umas coisas E eu sinto que Rolou um cuidado Em produção, sabe? Talvez não Tanto no roteiro Mas em produção E aí eu sinto Que a série teve isso, sabe? Então Eu gosto E eu quero ver o resto É legal saber Tipo, que a televisão Espanhola Tá fazendo umas coisas legais Porque o cinema espanhol Sempre foi muito importante O Guilherme Del Toro Inclusive Fez bastante coisa lá Apesar de ser mexicano É, isso que eu ia falar Não é melhor coisa Não, não Mas ele Porque ele foi filmar lá Com o O Labirinto do Fauno Acabou Gerando Bastante Bastante atenção Pro cinema espanhol Eles tiveram vários filmes Espanhóis Que fizeram sucesso No começo dos anos 2000 Até meados dos anos 2000 Mas nos últimos anos O Eles perderam O respectivo Dancine deles Lá Fechou E teve uma Uma debandada De cineasta Pra outros países Isso acabou se tornando Um problema O cinema espanhol Acabou perdendo bastante Por causa disso Então é legal saber Que a televisão De alguma maneira Tá conseguindo Fazer O mercado audiovisual De lá Se aquecer Qual que é o cara Que faz o Zorro? Ele é espanhol? É, né? Montanha Bandeiras Isso Ele não Não tem um filme Que ele fez Que é tipo Que é espanhol Na real Que fala em espanhol Que é um filme Um pouco de terror Ou tô muito louca? Não, sim É o A Pele em que eu habito Ah, esse exato Mas é que esse Eu esqueci o nome Do diretor agora, gente A Pele em que habito Isso, mas é que Eu vi esse filme Eu não gosto muito desse filme O diretor do A Pele em que habito É tipo É tipo O principal diretor É espanhol Deixa eu procurar aqui o nome dele Que eu esqueci Bom, enfim Quando a Rebeca procura Mas é isso Eu gostei da Casa de Papel Eu acho que assim Tem personagens Que são muito Tipo O Arco da Mônica É uma grande bagunça O Arco da Mônica É tipo O Arco da Mônica Parece que você tá falando Tipo A Turma da Mônica O Arco da Mônica É muito bagunça Tipo Eu olho pra tudo O que acontece com ela O personagem Desculpa O Pedro Amodouva É, pode crer Tipo Olha, tudo acontece Com aquela personagem E eu falo Não é possível Que alguém escreveu isso E achou que era uma boa ideia Tudo bem que eles ainda Têm seis episódios Ou enfim Pra me mostrar Que talvez Eles tenham tomado A melhor decisão Tipo Que tudo isso É meio que uma crítica Não sei o que pode ser Eu não acredito E Eu também não quero Que eles ferrem Com a personagem da Raquel Porque a Raquel é muito legal E é Eu acho que eu vou parar pra ir Porque senão é spoiler, né E é isso É o que eu tenho pra falar Bom Eu assisti Muita coisa Nas últimas semanas É Eu vou te falar Que eu diminuí um pouco O ritmo do dorama Meu Deus É realmente Um negócio assim Até porque Acabou os doramas Que eu tava assistindo De quinta, sexta, sábado e domingo Aí só tem Segundo e terça Aí é difícil pra mim Acompanhar Porque aí vem tipo Quatro episódios Por dia Tipo isso Alguma coisa assim Aí eu tô tendo Uma dificuldade assim De acompanhar No entanto, acabou No Netflix também A semana passada Eu acho que passou Subiu o último episódio De um dorama que chama Uma Odisseia Coreana No Netflix O nome original dele é Hwangi, eu acho E é um dorama bem legal É escrito pelas irmãs Hong Que são as principais Duas das principais roteiristas Sul-coreanas, né Elas já fizeram Muitos doramas legais Alguns dos meus favoritos Na verdade são delas Tipo aquele do Fantasma Que é incrível É muito bom esse dorama Qual é o do Fantasma? Eu tô tentando lembrar O nome que é o The Master Sun Você fala isso Como se fizesse Qualquer sentido pra mim É que é um dorama muito bom Deixa eu contar rapidinho É um dorama muito bom De uma menina Uma menina, né Uma mulher Que ela vê fantasmas Ah, eu sei Que aí ela vê o E aí toda vez que ela Encosta no boy O fantasma vai embora É, e aí tem uma hora Que ele tá no spoiler Que tem um negócio Que parece que ele morreu Mas aí ele não morreu E aí ela vê o negócio Sim, é verdade Meu Deus É muito triste É muito louco Eu nem vi Mas a Rebeca me contou Esse momento foi um momento difícil Foi um momento difícil Porque tava muito bom O Dorama Essa parte é muito boa também Mas nossa Eu comecei a chorar instantâneo Assim, na hora que ele aparece Eu tava tipo Tipo a menina, sabe Tava que nem os atores coreanos Que fazem isso também Tipo, uma hora tá tudo bem De repente rios Mas É do mesmo Elas escreveram O The Master Sun Também escreveram Uma Odisseia Coreana Que é a história De uma mulher Que ela Também consegue ver fantasmas Ela tem esse dom Desde que ela era criança Quando ela era criança Ela foi enganada Por dois deuses Tipo, eles chamam de deuses Eles falam fadas Eles falam demônio É muito difícil Eu não tenho exatamente Qual é a tradução certa Pro Goblin lá Uma pessoa Pro 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 termo Mas ela acaba sendo enganada Por esses dois Por esses dois caras Assim E Enfim E aí Quando ela é criança Ela é enganada E porque ela libera Um deles De um negócio Ela meio que se torna A Sam Jung Que é Um Um ser Que vai Fazer uns rolês lá Que eu não posso dizer No 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 sobrenatural Assim do mundo Aí ela cresce sozinha Porque ninguém quer Ficar perto dela Porque todo mundo fala Que ela é amaldiçoada Mas ela é uma esperta Eu já vi muito bom isso No drama Que ela O que ela faz? Ela vira Corretora imobiliária E aí ela fica rica Porque ela entra Nos prédios Que estão Ela entra nos prédios Que estão amaldiçoados Sabe como fala? Assombrados Isso, obrigada Nos prédios Que estão assombrados E ela tipo Compra eles Por um preço muito barato Aí ela vai lá Manda os espíritos Embora e Rica Eu achei essa Sergonha muito boa Como os acham Superpoderes No entanto Ela é muito triste Porque ela Tipo Ninguém quer ficar perto dela Ela não tem amigos Ela perdeu a avó E os pais Para a gente não contar Para as pessoas Também desse novel Não, ela não consegue Cara Tipo Você olha para a cara dela Tipo Eu não sei se é atriz Eu não sei o que é Mas saúde, claro Obrigada Mas você olha para a cara dela Tipo Ela tem uma cara de tipo Tem fantasmas em todo lugar Sabe? Só que ela é de boa I see dead people E é engraçado Porque quando ela é criança Ela usa uma varinha Uma varinha não Um guarda-chuva de bolinha Amarelo de bolinha preta Que ela continua usando Quando é adulta Para dar nos fantasmas Os fantasmas vão desaparecer É verdade, mentira Ela cuida dos fantasmas Eu acho impressionante Alguém consegue guardar o mesmo Ela chuva por tanto tempo Não, é muito bom Tem no primeiro episódio Logo ela encontra um fantasma Que está Que está amaldiçoando lá o lugar E aí Aqueles fantasmas Sabe tipo Samara, sabe? Que tem os cabelos para cima Assim, cobrindo a cara Que horror Eu odeio essas coisas Então aí tipo Aí ela vai lá Aí corta Tipo Esse fantasma Está saindo do armário Assim Aí corta E a Sandian Está tipo Prendendo o cabelo Da menina para cima Aí muito bem Agora está bem melhor E a fantasma Sentada na poltrona E eu estou tipo Meu Deus Essa série é maravilhosa Nossa Eu não ia conseguir fazer isso É maravilhoso É por isso que eu gosto De drama, cara Porque eu ainda vou Eu vou escrever Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Eu gosto de drama Por causa disso Tipo, não tem limite Sabe? Eles pegam tipo Não, qual é o limite De fazer uma série sobrenatural Ah, é isso Não Estou um pouco me deixando Para esse limite Eu vou além É que tem tipo Tem muitas histórias Mas que existe uma linha Toda história tem uma linha Não, eles cruzam Não existe a linha Então, aí você tem a opção De ficar aqui Para ultrapassar a linha Ou sambar em cima da linha Eu falo que o Joel Novel Eu costumo sambar em cima da linha Porque eles não conhecem limites É, não O Dorama Pelo menos o seu coreano Também faz isso Ele olha para a linha e fala Not today, linha Ele ri na cara da linha, né Mas Enfim E o Hwangi tem algumas coisas assim Que são Ah, enfim Aí depois que ela cresce Ela reencontra Esses dois Esses dois Deuses Barra Fadas Barra Alguma coisa Demônio Barra isso aí Que meio que trapacearam ela E ela acaba tendo um relacionamento Com um deles Que é o Esqueci o nome do ator agora E É tipo É bem legal assim Sabe Tipo, primeiro porque Pelo menos ela é adulta agora Não foi que nem Goblin Que tipo Ela era menor de idade E se apaixonou pelo Goblin E me quebrou o coração Porque eu não podia gostar da série Aí Mas o outro casal é bom do Goblin Aí Tipo E ela cresce e tal Aí Tipo E você volta em volta de isso E é muito engraçado Porque tipo O sangue dela é super poderoso Então É tipo um rolê meio Meio Twilight Assim, sabe Tipo Meu Deus O sangue dela tem um apelo Para as pessoas Para os criaturas sobrenaturais E você está tentando me vender essa série Não, mas tipo Comparando com Twilight Você quer me vender essa série Só que é um negócio assim Que não é do tipo Nossa, eu senti seu cheiro Agora vou te comer Não, é tipo Ela precisa cortar a mão Alguma coisa assim Então algumas vezes Ela usa isso Para fazer os demônios Chegarem até ela Para ela poder Para que eles possam Limpar o lugar Onde eles estão E etc Enfim, é bem legal Assim É bem difícil Assim É longo Tem 20 episódios Eu fiquei um pouco decepcionada Porque eu gosto de coisas Que tem 16, né Acho que 20 episódios São 4 episódios a mais Assim Eu acho que são 4 horas a mais Da minha vida É que depois você acostuma É que nem voltar a assistir Série de 25 episódios, sabe Você está assistindo Todas essas séries Que tem tipo 13 10, sabe 13 já é um pouco demais Eu já estou tipo Podia ser 10, sabe Netflix, sabe 10 está bom Aí quando você Tipo Eu nunca voltei a assistir Agents of S.H.I.L.D. Por exemplo Que é uma série que eu gosto Sempre foi meu tipo Guilty pleasure gostosinho Assim, de assistir Mas eu trazei uma temporada Duas temporadas Aí já são 50 episódios Aí já é muita coisa Para eu voltar, sabe Ai meu Deus Eu queria, por exemplo Fazer uma Eu estava pensando Em reassistir Buffy Buffy fez 21 anos Eu não sei como reagir Ao fato de que Buffy fez 21 anos Porque Né Eu assisti Buffy Quando eu era adolescente Mas Vamos deixar morrer aí O assunto E eu estava pensando Em reassistir Só que São 6 temporadas De 25 episódios Sabe 21 ali É muita temporada É muito tempo da minha vida É, eu estou reassistindo Glee Porque é o meu Guilty pleasure Que você viu Esses dias Que eu estava reassistindo Porque Não sei onde a Deza Estava assim Olhando para o teto E falando Não tem nada para fazer E eu queria ficar um pouco Felizinha Eu vou assistir Glee de novo Porque apesar de me deixar Porque me deixa irritadaça Eu detesto a Rachel, né Eu ia falar Você estava bem pistola Hoje lá em casa Assistindo Glee Eu detesto a Rachel E tipo Eu sei que vocês vão falar Ah, mas porque ela é uma mulher Decidida Que sabe que ela Que é ambiciosa Ser um cara assim Não, ela é mimada mesmo Ela é mimada Ela aprende com a série Ela aprende Mas ela é mimada pra cacete Tipo Tem o Glee Agora eu vou começar Tem o Glee Club Aí eu vou acabar rapidinho Mas peraí Tem o Glee Club Que é o clube lá Que as pessoas cantam E é um coral Só que tipo Em tese É uma atividade extracurricular Né, beleza E o objetivo É que ser inclusivo Dar espaço Para os adolescentes Que não se encaixam Não sei o que Tipo Qualquer um pode entrar Mas essa era a ideia Do Mr. Chu Quando ele criou o negócio E aí A primeira temporada É até um pouco mais detestável Eu gosto da primeira temporada Mas é até um pouco mais detestável Porque só a Rachel Conta os solos Só ela faz os solos E aí se ela ficar sem um solo Ela sai da sala Irritadíssima Tipo Ai você tá tentando Estragar a minha vida Ela fala Professora Sai andando Tipo Não, isso não é legal Isso é irritante Nossa, eu detesto a Rachel Sério, eu não consigo Era muito chato Lembra quando minha mãe Assistiu o Glee Ela assistiu quatro temporadas Né, são seis E são tipo Vinte e vinte e tantos episódios Aí a minha mãe Falou assim Mas essa é a protagonista Eu falei É mãe Mas a gente tem que gostar dela Porque eu não tô conseguindo Mas é isso Só que eu queria dizer Sabe que eu era o oposto Da Rachel No coral Na escola, né Eu entrei no coral Aí eu cantava Aí o professor queria muito Que eu fizesse os solos Assim Porque quando eu era mais nova Eu tinha uma voz ok E eu não queria, né Porque eu tava lá Meio que obrigada Pela minha mãe Aí Eu simplesmente Não fiz Assim Aí eu ficava no fundo E cantava Tipo Não cantava Só ficava abrindo a boca Sabe Até hoje Primeiro que A gente só cantava Roupa nova Naquela droga Daquele coral Aí eu tipo Sei todas as músicas Do Roupa Nova E tipo Eu ficava só no fundo Tipo Com a boca aberta Nem sei o que eu tô contando agora Mas enfim É Glee foi uma série Que eu assisti Até Eu não tinha visto Assisti Eu assisti a primeira temporada Com certeza A segunda Eu acho que eu assisti também Mas aí eu fui abandonando Aos poucos Sabe Só assistindo de pouco em pouco Até hoje Eu nunca assisti o episódio Da morte do Corey Porque eu nunca tive coragem É o terceiro episódio Da quinta temporada Você vê que Esse é o tanto que eu vi Glee Na minha vida É eu nunca tive coragem Eu falei não Já era um episódio Que eu achava que não precisava Porque né Todo mundo ali Tinha perdido alguém É E ele era muito próximo De verdade das pessoas Não era tipo Tipo a namorada dele É tipo a Leia Michele Que é a Rachel Ela era de fato A namorada dele Sabe Então Eu achei bem bad Mas Vamos falar dos lançamentos Dessa semana então Do dia 15 Tem alguns lançamentos Assim Eu diria Além de Tomb Raider Além de Tomb Raider Claro O primeiro que eu vou falar É Dos Heróis Que é um filme Do Nicolai Fugseek Que é É assim Tipo É um filme que Podia dar muito errado Sabe Eu não assisti ainda Mas eu escutei Muita gente falando bem Continua podendo Aparentemente Não, não Mas eu escutei Muita gente falando bem Assim Porque Falando que é um filme Bem legal Eu fiquei surpresa Por causa do tema É com Chris Hemsworth A.k.a. Thor É O Michael Shannon A.k.a. vilão De todas as coisas Eu não sei se ele é vilão Nesse filme, tá gente Só que ele é vilão De todas as coisas É E é baseado em fatos reais Ele é um filme Que mostra Um grupo de voluntários De um batalhão De forças especiais Dos Estados Unidos Que foi enviado Pra caçar terrorista Os terroristas Por trás Do atentado De 11 de setembro Quer dizer Então é um filme Que pode tipo Dar muito errado Assim Mas eu escutei falar Muito bem Escutei falar Que é um filme Que consegue equilibrar Bem o rolê O rolê terrorismo Estados Unidos E etc O outro filme Que estreou essa semana Também é Em Pedaços Da Diane Kruger É um filme Que chama Dirigido Por Fatia Kim Que é um filme Que fez muito sucesso No É Que fez muito sucesso Em festivais Lá fora Ele tá chegando É No Brasil Essa semana E também estreia Maria Madalena Aquele filme Que a Running Matter Faz Maria Madalena E o Joaquim Fênix Faz Jesus E é tudo que eu vou falar Sobre o filme Acho que não precisa É demais E estreia Tomb Raider A Origem Que vamos falar No próximo bloco Falaremos no próximo No próximo bloco A Tomb Raider É interpretada Pela Alissa Vikander É Vikander mesmo Você deve conhecer Ela do Garota de Nomaquesa Ela fez Ah é verdade Ela fez Que mais que ela fez Ela fez aquele do Do robô Ah do robô sexy Que mata pessoas Robô sexy Que mata Que? É Deixa eu esquecer O nome do negócio Agora Como que eu não sei O negócio que tem Um robô sexy Que mata pessoas Ela não é o robô sexy Tipo Que mata pessoas Tá no Netflix Eu esqueci o nome do filme Agora Não salvei aqui Que Eu não lembro Que outro filme ela fez Eu não lembro A Garota de Nomaquesa Que eu acho que Ela até levou O Coadjuvante Ela fez o último Jason Jason Bourne O último Não, mas eu com certeza Não ouvi daí Não, sim Mas tipo Eu tô falando Ela fez o último Bourne Enfim Ela é uma atriz Relativamente em ascensão Digamos assim Ela não é Tipo Ah, estamos no mercado Há muito tempo É Não é exatamente assim Ou não Não é a Jennifer Lawrence Que tá no mercado Há pouco tempo Porém Porém Ela tem 29 anos Cara Eu realmente achava Que ela realmente Regulava de idade Com o personagem dela Com a Tomb Raider A Tomb Raider tem quantos anos Esse negócio Eu não sei se ela passa Por 21 Mas tipo Por ali Não, eu imaginei Que ela tivesse No máximo Eu achei que ela Gostou de idade comigo A Lara Croft Desse filme Não De acordo com o negócio É 21 mesmo E a história Só contar rapidinho A história da Lara Croft Do Tomb Raider No caso É que ela Tá vivendo a vida dela Ali Longe Do dinheiro Dos Croft Até que ela descobre Uma coisa Um Documento Sobre o pai Desaparecido E acaba Entrando numa busca Pra tentar Encontrar o pai Que todo mundo acredita Que tá morto Mas que ela Acho que tá vivo Ou descobriu O que aconteceu com ele Acho que tá vivo E quer descobrir E no meio do caminho Ela encontra o Daniel Wu E é isso aí Só queria falar Porque eu gosto muito do Daniel Wu Ah tá Então vamos pro intervalo E aí depois a gente volta Com spoilers A gente volta Muitos spoilers Quer ganhar um par de ingressos Para ir no Cinemark Isso mesmo E dá pra assistir a qualquer filme Em qualquer cinema da rede No Brasil Qual personagem geek você levaria Pra pegar um Cineminha E por quê Responda essa pergunta Pelo WhatsApp Da Rádio Geek 11973136617 Qual personagem geek você levaria Para pegar um Cineminha Toda semana serão distribuídos Pares de ingressos Para as duas frases mais criativas Resultados sempre às sextas-feiras Às quatro e meia da tarde No programa Tarde Geek Participe É mais que cinema É cinemar Os convites tem validade Até dia 31 de dezembro de 2018 Você está na Rádio Geek Não desliga não Viu meu Olá pessoas Aqui na Rádio Geek Estamos de volta Com o Guardiãs da Pipoca E hoje a gente está falando Vamos começar a falar agora Sobre Tomb Raider A origem Com spoilers Muitos, muitos Muitos, muitos spoilers Todos os spoilers Deixa eu passar uma ficha técnica Rapidinho aqui do filme O filme é estrelado Pela Alicia Vikander O Dominic West E principalmente Tem também o Walton Goggins E o Daniel Wu A Alicia Vikander Fez um monte de filme Que você provavelmente Já escutou falar Pelo menos Ela fez A Garota Dinamarquesa A Garota Dinamarquesa Fez Ex Machina É esse o filme Ah, putz Pode crer Ex Machina Eu sabia que eu tinha visto Ela num filme Que tipo, ela era Aparecia bastante É esse, pronto E ela também está em O Agente da Uncle O diretor do filme É o Roar O Tag Ele é um diretor De um monte de coisa Que você provavelmente Nunca escutou falar Ele também É um diretor Pouco conhecido Assim no cinema comercial Mas além dela No elenco Também está O Dominic West Que é tipo Um ator veterano Já dessas participações Em filme É sempre Ele sempre faz Um papel Mais ou menos assim Ele fez uma série Muito boa Que chama The Wire Que é uma série Do Da HBO Do começo dos anos 2000 Foi de 2002 A 2008 É Inclusive Acho que vocês Deveriam assistir Ele está atualmente No The Affair Uma série americana Também Ele normalmente faz televisão Ele fez alguns Alguns filmes Assim É Que mais Quem mais está no elenco O O Alton Goggins Ele sempre faz vilão Ele é um cara Que normalmente Normalmente faz Um personagem Que é vilão Ele Estava em Justified Ele é o Boyd Crowder De Justified Se você assistiu a série Você provavelmente Você lembra dele Ele também fez Predadores Os Oito Odiados Ele faz o Sheriff Chris Dos Oito Odiados E é isso Eu realmente me lembro Principalmente dele Por Justified Ele é um cara Que era pra morrer No primeiro episódio Na verdade Só que o personagem Tinha tanto carisma E o ator A equipe gostou tanto do ator Que eles resolveram Sobreviver Sobreviveu E ele passou Bastante tempo na série Ele era um dos principais Vilões assim Da série E além deles Também tem o Daniel Wu Como eu disse antes Que ele é um ator Que fez Vocês precisam assistir Into the Badlands Eu acho que é o principal O papel dele assim Nos Estados Unidos Até hoje É Into the Badlands Que ele é o protagonista Da série Uma série de sci-fi Muito legal Mas ele também fez Warcraft O filme Ruim Quem que ele fez Warcraft? Ah Ele fez um personagem Que chama Gul'dan Não é um dos orques? Sei lá Clarice Você acha que eu sei? Não sei não Só tá escrito Gul'dan Sei lá Ele fez a voz de alguém né É pode ser também É Enfim E bom Tomb Raider Estreia o dia 15 de março Né Ou Essa semana Você tá escutando Essa semana E ele já é o terceiro filme É baseado no jogo Do Tomb Raider Mas ele é um cult Não tem três filmes? Não tem dois só Ah Tem dois Tem o primeiro Tomb Raider Tem o segundo Que eu esqueci o nome do Ninguém se importa Do filme Sinto muito Angelina Jolie Mas é ruim Eu ia falar Antigamente ele era estrelado Pela Angelina Jolie Inclusive foi um dos filmes Que fez o Daniel Craig Ficar maiorzinho No cinema comercial É Na época Quem interpretava O Richard Croft Né O pai da Lara Croft Era o John Voight Que também é pai Da Angelina Jolie Olha só Olha só Turuns Mas enfim Cara Eu sei que A gente tem Uma história Um histórico muito ruim Né De filmes Que são adaptados Para jogos Adaptação Adaptação de jogos Eu acho que até Tomb Raider Não tinha nenhum filme Que era bom Não É eu realmente Acho que esse Eu estou tentando pensar Se tem algum Que eu esqueci Que é adaptação de filme Tem algumas pessoas Tem algumas pessoas Que gostam de Silent Hill Silent Hill Isso Não Assim Eu vou te falar Eu acho Warcraft ok Me esforçando Eu acho ele ok Eu acho sim Não tem nada de ok Nesse filme Sinto muito Nada é ok Se eu me esforço Eu penso Que o Warcraft É ok Mas os outros Se passassem Creed Não Talvez Ter um momento Outro Assim Que você fala Olha só Mas não E Que mais É não Não Mas o Velocity Furious É baseado em jogo O Velocity Furious Não é baseado em jogo Estou muito louca Não É Need for Speed É Need for Speed Estou muito louca Então esquece o que eu falei Então esquece aí Não é assim Eu acho que A razão pela qual Eu acho que Tem toda a série Resident Evil Que é toda péssima A razão pela qual Eu acho que Ah mas o primeiro O primeiro é divertido Não O primeiro é divertido Mas é ruim Não Ele é ok Se eu me esforçar muito Não Eu tenho um lugar Especial no meu coração Pro primeiro Resident Evil Mas ele é ruim Eu assisti de novo Recentemente Eu me esforçando Eu acho ele ok Sabe Eu acho ele ruim Mas Assim Eu realmente acho Que de todos os filmes Que eu assisti até agora Baseados em Em jogos Tom Rider A origem É o melhor deles Ah com certeza Nossa Mas eu não tenho nenhuma dúvida Porque assim É um filme que Sabe Ele sabe equilibrar Entre manter Fiel A história do jogo Tudo bem que é um pouco mais fácil Porque os últimos Os últimos jogos Do Tom Rider São jogos Com um roteiro Muito bem escrito E é bem adaptado É fácil de adaptar também É Ele é bem feito Assim em relação a isso E É realmente um filme legal Assim Um filme de aventura Legal Não tem nada Que vai mudar a sua vida Não Mas é um filme legal Não é nada que você já não tenha Viu sentindo De nos fazer algumas vezes Também Mas tipo A graça é que é feita Pela minha É Eu nem sei Porque eu acho que Na verdade O Eu gosto muito De Indiana Jones Assim Mas eu não sei nem Se é uma coisa Tipo Ah o Indiana Jones Já fez antes Porque antes de Indiana Jones Tiveram vários outros filmes Também Não Mas tipo É que tipo Já teve Esse tipo de história Já existe E aí tá tipo Mas é que isso também É a mesma coisa Você falar tipo Esse tipo de história De detetive Já existe Porque já existe Não, não Tudo bem Mas é porque Tudo que acontece No Tomb Raider Tudo é muito Tipo Sei lá Tirando aquele O final lá Eu não vou falar agora Pra gente falar depois Tirando aquele final Que eu achei que era Uma virada da hora Todo o resto Tipo É legal É divertido E é bem feito Até Ele é bem feito O suficiente Pra você acreditar Se você começar A olhar mais Talvez você não ache Tão bem feito Que aí você vai começar A ver que os jogos São muito bons Mas tipo Essa coisa de Ah vamos entrar na tumba E ah Esse vilão Precisa do herói Pra entrar na tumba E aí Todos os primeiros Todos os desafios Ele manda o herói primeiro Porque se ele morrer É tipo O herói que morre Sabe Só que ele não vai morrer Porque o herói é muito bom Sabe Então tipo Mas eu achei divertido Não, tudo bem Mas é só que E são efeitos melhores Que Indiana Jones Ah não Não, pera Tem só tipo Quase 40 anos de diferença Entre Indiana Jones Não, o último não Ah, tá bom Clarice Tem que ter poucos Mas enfim Não, o último é mais recente Clarice O último acho que é de 89 Flor Não Indiana Jones Ah Você tá falando Nossa, eu nem lembrava Tinha esquecido Que tinha um quarto Indiana Jones Pra você ver Enfim Pra você ver Tipo Ah não Não tem Não tem outro Mas O que a gente tava falando Me perdi Que é uma boa adaptação Isso Eu acho que é uma boa adaptação Eu também É legal É legal porque tem umas coisas Se você já jogou Tomb Raider Você sabe que Ela tem uma coisa De ir se escondendo Tipo Atrás das coisas E eu acho que mostra De uma maneira legal Isso Tinha uns beats Do jogo De jogos de aventura E ação Não tanto de ação Mas de aventura Que é muito Sei lá Se você tá acostumado Com esse tipo de jogo Você vai identificar Tipo Fácil Sabe Onde que o jogo Onde que o filme Tá tentando fazer Tipo As partes A parte que ela tá escapando Do barco Desmoronando Do avião Que tá caindo E tal Isso é muito tipo Clássico de jogo De aventura Então é divertido Tipo É divertida Tipo Não vai mudar a sua vida Mas é divertida É bom E Se você não gosta De filme de aventura Você não vai gostar mesmo Mas se você gosta Você vai se divertir Uma das coisas Que eu achei legal No filme É Bom Vamos contar Um pouco Rapidinho assim A história A Lara tá em Orlando A louca A Lara tá em Londres Entregando pizza Não sei bem se é pizza Mas tá entregando Uma comida aí Isso Ela tá entregando comida Aí eles querem Que ela assine os documentos Pra dizer que o pai dela Tá morto Só que ela ainda tem esperança De encontrar o pai dela Ela nutre tipo Meio uma esperança Um ranço Com o pai Que deixou ela pra trás Aí ela encontra Um dos enigmas Que o pai tinha E quando ela resolve Ela encontra uma foto dele E meio que uma pista Isso Pra onde seguir Que é a primeira letra Do meu último destino Não é uma coisinha É alguma coisa assim É alguma coisa assim Que ela descobre Em dois segundos Né Eu até aceitei Porque os caras Faziam o enigma juntos Então imagino Que eles pensassem Bastante igual Não, mas se pro meu último destino Pra onde você vai ser enterrado Eu não pensaria De intermediato Nossa Na hora que ela falou Meu último destino Eu falei Ah tá No meu último destino Eu não pensaria No último lugar que ele foi Ah não Pra mim ia ser tipo Onde ele foi enterrado E aí beleza Aí ela encontra lá Uma sala secreta Com os estudos Do pai dela E aí nessa sala Ela descobre que ela Precisa ir pra China Encontrar um cara Que o pai dela Não, não Mas fala o que ela Encontrou nos estudos Mas aí eu acho Que é bom demais Pra dar A gente não precisa Dar tanto detalhe Assim Ah tá bom Aí ela descobre Não, mas o que ele Tá procurando É tipo Parece na primeira cena Da Rimico lá Ah tá Sim Aí ela descobre Que ele tava procurando Ele tava procurando Uma ilha Que é Esqueci o nome da ilha agora Que é onde estaria enterrada A última Primeira imperatriz É Japonesa Rimico Que era uma mulher Que tinha o poder De matar todo mundo Ela tinha um toque de morte É, tudo que ela tocava Matava E ela era cruel E os paranauê Patatá Patatá Aí ela fala Aí o pai dela fala pra ela Tipo Deixou um vídeo Falando Minha filha Queima tudo Aí que ela faz Pega tudo Vai embora Atrás do pai Não queima nada Não queima nada Você tinha um trabalho É muito bom You had one job Tem uma cena Que o pai dela O pai dela não tá morto Spoiler É, spoiler O pai dela olha pra ela E fala You had one job Mentira Ele não fala isso Mas poderia Mas poderia ter sido Com o tipo de diálogo Que o filme tem Eu teria sido melhor até Eu teria sido Na verdade Honestamente O único problema pra mim Com o diálogo do filme É essa cena Não, eu acho que assim Quando Não Não da segunda metade Talvez Essa cena é na segunda metade É mais ou menos na metade Tá Então tipo Disso Disso pra trás Disso pro começo Eu acho Todos os momentos Que tinha que dar emoção Eu não senti muito E eu acho Que o diálogo Afetou aí Depois Aí eu já acho Que eles estavam conseguindo You know É, eu acho que Eu acho que foi Nessa cena específica Que ela encontra o pai Pra mim Foi um problema De tipo Vocês não estão escrevendo Vocês tem dois atores bons Que o Dominique West É bom A Alicia Vikander também E vocês não estão entregando Pra eles O diálogo que eles podem Entregar normalmente É Mas enfim Aí ela vai pra China Lá Aí ela encontra O cara O Lorraine Lorraine Isso Na verdade é o filho Do Lorraine Porque o Lorraine O pai morreu Desapareceu Junto com o Com o pai da Lara Aí ela convence ele A eles irem atrás Dessa ilha Ela apaga ele E fala Não, vamos embora lá Ele fala Vamos aí And a ship is born O ship nasceu Cara, aquilo é um ship Pronto Pode continuar Só que aí tipo Eu fiquei pensando também Uma coisa do filme Que tipo Eles chegam lá de noite Só que de dia Parece ser mó de boa O mar Eu fiquei pensando Ninguém nunca falou Olha, esse papo Pra ir pra essa ilha É bom ir de dia Porque tipo É de boa Tem aquele avião Caído lá Mas o helicóptero No final chega Tranquilo de dia Leva as pessoas embora Enfim Aí eles vão E dê um acidente Que nem é no jogo Tipo As nuvens As ondas muito loucas Quebram o barco E eles acabam nessa ilha Onde eles encontram A Trinity Que é uma organização Que tá procurando A Rimiko Isso, que tá procurando A Rimiko E que foi responsável Pela morte Até então A Lara acredita Do pai E dela E do pai Do Lorraine E no caso O pai do Lorraine De fato tá morto Isso Aí ela acaba Tipo Eles brigam lá Não sei o que E ela consegue escapar E aí tipo Que é uma cena Muito legal É uma cena bem boa Aliás, todas as cenas De É de ação Ela não tá lutando Necessariamente por ninguém Mas tipo Que ela tá escapando Que aquela parte Do videogame Que você tá Escapando de alguma coisa Porque senão Você vai morrer Tipo Inclusive Essa parte do Rio É uma parte Que tem no jogo E que é bem Tipo Pelo menos Eu lembro bastante Dessa parte Sabe Então E é bem parecida Até certo ponto Tirando a parte Que se você errar Os botões Vai um galho E vai se enfiar Na garganta É tipo O negócio desse jogo Do Tomb Raider É que você morreu É sempre gráfico Você sempre acaba empalada É tipo Meu Deus Coisa horrível Isso não acontece no filme No caso Mas tudo bem E Na verdade ela dá uma empaladinha Porque enfia um pedacinho De negócio na barriga Eu achei essas cenas Mó legais Tipo É aquela coisa Não é nem que tipo É legal no sentido de Nossa Foi muito believable Você sabe que não é Aquilo que ia acontecer Não Eu já teria morrido Mas ao mesmo tempo É divertido Então você Quer dizer Eu comprei pelo menos É uma cena bem feita E legal É isso Aí Nessa de fugir Ela cai de um avião É muito louco Nessa de fugir e tal Acontece várias coisas E ela acaba Que é uma das cenas Que foi uma das coisas Pelas quais o filme O jogo chamou atenção também Ela Ela é perseguida Por um cara E ela acaba matando esse cara E é o primeiro cara Que ela mata na vida dela E quando o jogo foi lançado Que tinha essa cena e tal Você realmente Era uma das diferenças Dessa cena Desse jogo Em relação aos outros É que você realmente sentia O rolê de tipo Nossa Primeira vez que a Lara matou Então é ela mesmo Sente isso, né Eu acho que o filme Passou isso De alguma forma O filme foi um pouco mais rápido Porque em seguida disso Depois ela já começa A perseguir o pai, né O pai Mas É, ela tipo Ela chora, né Ela sofre É, é um rolê Tipo Eu achei um ponto interessante Assim, de personagem O que dá pra fazer Porque o filme tem Pouco menos de duas horas Eu acho É E aí ela encontra o pai O pai tá vivo lá Aí é engraçado Porque tipo Ela Porque ela foi pra ilha Com os documentos do pai Ela acabou entregando Tudo que o vilão queria, né É, porque o vilão Pegou a mochila dela Quando ele pegou ela No começo, né Ela acabou entregando pro vilão Tudo que ele queria Que era descobrir Onde era a entrada Pro túmulo da Kimiko Kimiko É, e aí o pai dela Tá tipo Ah não, de boa Tipo, tudo bem Se tá aqui A gente tá preso Mas pelo menos Os caras vão pegar os arquivos E a Lara fica tipo É, então, né Então How about that Aí ela acaba indo sozinha Atrás do Atrás do Do Tentar Ela quer ir embora da ilha, né O pai dela acredita de verdade Que tem um rolê sobrenatural A Lara não É, a Lara tá tipo Jude Só vamos embora daqui E ela precisa pegar o telefone É, do Telefone via satélite Do vilão Pra conseguir sair de lá Só que aí nessa confusão toda Ela acaba conseguindo libertar O pessoal que tá escravizado lá Incluído o Lorraine Inclusive, incluído o Lorraine Melhor chip E aí o pai dela aparece E aí o vilão aparece Eles vão pra dentro da tumba Pra conseguir Despertar Pegar os restos da Kimiko É, porque o vilão ameaça A vida do pai dela Não é que ela mudou de ideia do nada É porque tipo Ele ameaça a vida do pai E ela tá tipo Mano, não é nada demais Sabe, eu abro a tumba Só pra vocês deixarem a gente em paz Porque pro pai dela É um rolê sobrenatural, né Pra ela, tipo Só entra, pega essa tumba e vambora É, porque tipo É uma múmia normal O rolê da Kimiko É que tipo Se você libertar ela Ela vai destruir todo o planeta Isso É tipo A caixa de Pandora É Nossa, eu pensei nisso Durante o filme É, então Aí você passa por todos Aqueles testes básicos De De tumba, né Morre alguém Um pelado Aí pula pra um lado O chão tá caindo As portas fechando É muito conveniente Porque o chão tá caindo Ah, isso Eu não te falei Mas eu vou falar agora Primeiro Que bom que o chão tá caindo Mas tá deixando as beiradas Pra alguém ficar Né, que bom Que isso aconteceu E depois Tipo Você associaria A luz Tipo Verde com vida É verde da natureza, né Mas você associaria assim Rápido Não sei Nossa, eu nunca ia fazer essa ligação Eu pensaria no vermelho Porque sangue Não, porque tipo Os caras Tem que Não sei o que da vida E aí você tem que pegar O bagulhinho da cor certa E aí no final era verde E aí eu fiquei tipo Acho que isso talvez tem a ver Com uma questão cultural Porque que nem azul Azul aqui pra gente É felicidade É? Eu fico triste com azul Uma coisa azul É uma coisa Uma coisa feliz Assim, tipo Tem aquela música azul É a cor de um país Que cantando ele diz É um rolê meio tipo Feliz assim E nos Estados Unidos Azul é triste Tanto que Homem-Aranha Tem o Spider-Man Blue Que é a história De como a De o que aconteceu Com a Gwen Como ela morre Etc Tipo, é ele Relembrando essa história E tal Como a história É, talvez tenha um rolê De verde aí Que a gente não saiba também Mas enfim Aí eles vão lá Chegam lá na tumba E tal Depois de passar pelos rolês E essa é uma parte Que eu achei legal No filme Que foi uma parte Foi a parte que eu mais gostei Na real Minha sorte então mudou Este azul Minha sorte então mudou É, uma coisa positiva Simonal já falava isso Há muito tempo atrás É, então É realmente uma questão Uma questão cultural Assim Então não sei se Tem alguma coisa de Japão Ou dos Estados Unidos Londres, etc Que acho que azul Que verde é a cor da vida Pra mim faz sentido Porque tipo Natureza Não, não tô falando Que não faz sentido Mas tô falando Que tipo Não era uma ligação Que eu faria Tipo, eu ia morrer Sabe, ou não Porque as beiradas Não estavam caindo Então talvez eu não morresse Acho que as beiradas Não estavam caindo Tipo, pra dar tempo Das pessoas tentarem Descobrir, saca O que não faz nenhum sentido Se você tá fazendo Uma armadilha Pra manter as pessoas fora Ah, Clarice Mas aí nada disso É só você tipo Fazer um buraco, né Mas enfim Aí eles chegam Na tumba da Rimico lá Isso E eu fechei os olhos Porque eu tinha certeza Que ela ia pular Na nossa cara Sabe uma hora Que eu me assustei Na hora que o homem Aparece O homem que ela mata O homem que ela mata No No O primeiro homem Que ela mata lá Então Porque tava aquela Tipo, ela escutou o barulho Ela acorda Ela vai indo assim Aí eu fiquei tipo Nossa, vai aparecer um urso agora Porque no segundo jogo Tem urso E sempre a parte que eu odeio É quando aparece bicho Porque eu sempre fico Muito hiperventilando Assim, nesses jogos Aí Ela aparece assim E eu falei Nossa, eu tava muito Tipo, vai aparecer um urso Tanto que na hora que o cara Pula, puxa lá pro trás Eu vi um susto de verdade Eu dei tipo um pulinho Na cadeira, sabe Eu ia me sentir ridícula Mas enfim E aí A gente vai contar Qual que é o rolê da Rimico? Vamos, vamos Bom, então o que acontece É o seguinte Tipo, a Lara Eles tão lá Tipo, a Rimico Foi presa aqui Porque ela era evil E má E matava geral Então eles prenderam Ela aqui, né Beleza Só que aí A Lara, ela começa A olhar os desenhos Que tem na tumba E ela vê que tipo Não, peraí Tem alguma coisa errada aqui Porque esse desenho Ela não tá sendo forçada Parece que ela tá vindo Porque ela quer E aí a Lara chega À conclusão Que na verdade A Rimico Ela quis Ser trancada na tumba Pra salvar as pessoas Exatamente porque Ela matava as pessoas Só que aí você fica Tipo, pera E aí que foi a parte Que eu achei mó legal Porque tipo Até o momento Eu super tava achando Que eles iam fazer Um rolê sobrenatural E eu ia achar chato Porque apesar de eu gostar De rolê sobrenatural E magia E eu gostar de fantasia E o cacete Não é a história Da Lara Croft Na verdade um pouco Ah, um pouco Mas não nesse ponto De tipo Vamos abrir a caixa de Pandora Eu acho que talvez Eu não me lembro Como é que termina os jogos Pelo que a Nani falou hoje É... Sim Mas não sei Eu ia achar meio paio Eu acho que inclusive O primeiro jogo O primeiro filme Tem coisa sobrenatural Não me lembro O... E... Mas na real A Rimiko Ela tinha Uma doença Que tipo As pessoas viram zumbis Aparentemente Essa é a doença E... Só que ela era imune Então como ela tinha Esse gene Esse gene Esse negócio Ela era portadora Desse rolê Ela se trancou na tua Porque aí é óbvio Tudo que ela tocava Virava... Morria Por quê? Porque virava O uso da Walking Dead Da vida É tipo Pensa que ela é o vírus Que transforma as pessoas Em zumbi lá De busan Tá ligado? Mas você sacou um rolê zumbi? Eu saquei mais um rolê Tipo desespero Porque estou morrendo Não Achei que era uma coisa Meio zumbi Porque eles atacam Não O cara tira Porque ele está sendo Consumido com a mão No negócio Aí tipo Ele faz Não Tudo bem Mas o outro De fato vai pra cima dele Do pai Né Mas enfim E aí Mas Whatever it is Tipo Tanto faz O ponto é Ela se tranca lá Porque ela tem essa doença Muito louca Que mata as pessoas Só que aí Você Né Você tira isso E vira sei lá Tipo Que nem aquele episódio De house Que as pessoas Acham Smallpox Como é que é esse Smallpox Não esqueci o nome agora Varíola Varíola É que tipo Uma galera Tira um negócio De varíola Do fundo do mar E aí tipo Todo mundo fica Meu Deus Voltou a varíola Né Tem um episódio Do house Que é isso Então é meio que Esse rolê E todo mundo vai morrer Mesmo Tipo Era tudo verdade Tinha na pedra magia E aí As pessoas morrem E são infectadas E o vilão Quer levar Um pedaço Lá Da Da rimico É Da rimico De fora Talvez ele tenha visto A forma da água E ele se inspirou Não sei Pode ser E aí Quê? Dedo podre Ah nossa E aí o pai da Lara morre Obviamente ele morre Porque no momento Que ele apareceu No filme Morreu Vai morrer Ele nunca ia sair Daquela ilha E aí a Lara impede O vilão De fugir Com o negócio Ela mata o vilão E foge Todos viveram felizes É O Daniel Espera por ela Achei fofinho E aí ela volta Pra Londres Pega Vacina os papéis Só que ela descobre Que a moça Que tava Coisa Posso falar isso? Agora já foi A moça Que tá coisando Os papéis É a moça Da Trinity Isso Eu achei muito louco Mas na hora Que ela pegou Ela falou Essas empresas Eu falei Hum é isso aí Que o canho Que tava do meu lado Não sei Ele pelo menos Só fez um barulho De entender Depois passou uma cena Assim E acabou E acabou Esse foi o episódio Pra contar O que aconteceu Então brother Só falar rapidinho Que tipo O legal dessa coisa Da virada da Himiko É que precisou De uma mulher Pra entender uma mulher Porque a história dela Era uma história De Self-sacrifice De sacrifício E ao longo dos anos Se tornou uma história De essa mulher Viu que matava todo mundo É Então é Mas assistam o Tomb Raider É Porque é legal A gente mandou o filme inteiro Mas é legal É bom É isso aí Acabou Fim Então é isso gente Deixa eu aproveitar A audiência de vocês E lembrar Do Da promoção cultural Que a Cinemark Tá em parceria agora Com o Radbic Ah sim É verdade É verdade Se vocês quiserem Ganhar um par de ingressos Pra ir em qualquer Cinemark do Brasil Assistir a qualquer filme Válido até dia 31 De dezembro Desse ano De 2018 É só mandar um whatsapp Dizendo qual personagem geek Você levaria Pra pegar um cineminha E por que E se sua frase For escolhida Toda sexta-feira A gente sorteia Dois pares de ingresso Eu levaria Daniel Lu O que é Dois específicos Que gatinho Tá bom Não é pra pegar Num cineminha É pra pegar O cineminha Mas eu não posso pegar Ele no cinema também Vamos Aí pode Até mais gente Tchau